Após denúncias, o Ministério Público de Buriti dos Lopes pediu a anulação do concurso público de bom princípio do Piauí, realizado no começo deste ano. A suspeita de fraude do certame se deu após a divulgação do resultado. Entre os aprovados e classificados estavam vereadores e esposas, secretários municipais, primos, irmão e funcionários do prefeito Apolinário Costa e até a primeira dama do município. A maioria gabaritou a prova. Dentro dos 20 primeiros colocados, os 12 primeiros gabaritaram a prova de conhecimento de informática, gabaritaram a prova de português e gabaritaram a prova de conhecimento específico. Em outras salas, teve provas que já chegaram com o lacre do saco rasgado já. Teve pessoas que chegaram depois do início da prova e hoje estão classificadas. Uma das vereadoras aprovadas no concurso é Irassema Lima de Albuquerque Oliveira, que é do mesmo partido do prefeito. Ela reside bem em frente à sede da prefeitura de bom princípio e não gostou da presença da nossa equipe de reportagem. Qual é a informação que você quer? A senhora tem informação superior. Você está querendo saber sobre coincidência? O que é coincidência? Por que vocês não vão investigar a empresa? Certo? Ok, então a senhora confirma que é a suspeita de fraude, então. Eu falei isso. A senhora é pondosa a gente investigar, se investigar, porque tem suspeita de fraude. Eu não falei isso, moço. Eu falei que as informações que vocês estão querendo tirar eu não tenho. Você me perguntou se é coincidência eu ser vereadora passar no concurso. Coincidência por quê? A senhora é ligada à prefeitura? Eu estudei. Eu estudei. Ao todo foram 12 irregularidades constatadas pelo Ministério Público de Buriti dos Lopes, que fundamentaram a sustação do resultado e nulidade dos atos. A juíza expediu o mandado em tutela de urgência para anulação do concurso. E a partir de agora, tanto o município como a empresa realizadora do certame tem um prazo de 15 dias para apresentar defesa aqui na comarca. Nós detectamos várias irregularidades, desde igualdade de quesitações ministradas no turno da manhã e da tarde do certame, do recolhimento das taxas, de pessoas concursadas que são parentes e ligados ao prefeito, bem como a Câmara Legislativa. Teve a notícia de que as provas foram gabaritadas, mas trouxeram elementos para nós de que determinados concursados que estavam lá fazendo concurso em uma área foi retirada da área. Então, quando você somatiza todas essas irregularidades, que foram muitas que o Ministério Público recebeu, aí o Ministério Público se convenceu, tá, diante das provas, que nós teríamos que adotar uma medida urgente. A medida foi a ação civil pública. A ação civil pública por improbidade administrativa prevê uma multa de 50 mil reais para cada ato realizado a partir da decisão judicial. As provas do concurso foram pereciadas pelo Ministério Público e também serão encaminhadas ao Procurador-Geral de Justiça, que deve decidir sobre a cassação ou não do prefeito de Bom Princípio do Piauí. Se remanescer algum crime de responsabilidade ou um crime tipificado no Código Penal por parte do gestor ou até mesmo da empresa, porque vai haver a conexão, como o gestor tem foro privilegiado, só quem pode analisar e dizer se há ou não é o Procurador-Geral. Então, nós estaremos encaminhando, tá, cópia de todo esse material que deu sustentáculo ao ajuizamento da ação para o Procurador-Geral.